Annabelle Lee é um poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe em 1849. É considerado um dos poemas mais famosos de Poe, e é frequentemente incluído em antologias de poesia romântica. O poema conta a história de um narrador que se apaixona por uma mulher chamada Annabelle Lee. O narrador e Annabelle Lee se apaixonam quando eles são jovens, e seu amor é tão forte que mesmo os anjos estão invejosos. Annabelle Lee morre jovem, e o narrador fica desolado. Ele passa o resto de sua vida lamentando a morte de Annabelle Lee. O poema é escrito em forma de soneto, o que lhe confere uma estrutura musical e rítmica. O uso de linguagem sensorial, como a cor preta, o som do vento e o cheiro de morte, também contribui para criar uma atmosfera de tristeza e melancolia. O poema também explora temas como o amor, a morte e a memória. O narrador é um homem que está sofrendo pela perda de sua amada. O poema sugere que o amor verdadeiro pode durar para sempre, mesmo após a morte. Annabelle Lee é um poema que continua a tocar o coração dos leitores até hoje. É um poema de amor e perda que é universalmente relevante. Aqui estão alguns dos elementos que contribuem para o sucesso de Annabelle Lee. A história. A história de amor entre o narrador e Annabelle Lee é uma história trágica e bela. A linguagem. O poema é escrito em linguagem simples e direta, mas é muito eficaz na criação de uma atmosfera de tristeza e melancolia. Os temas. Os temas de amor, morte e memória são universais e continuam a ressoar com os leitores até hoje. Annabelle Lee. É um poema clássico que merece ser lido e relido. É uma obra-prima da poesia romântica que continua a tocar o coração dos leitores até hoje. Alguns pontos específicos que merecem destaque no poema são. A descrição de Annabelle Lee é bastante poética. Ela é descrita como uma mulher de cabelos negros, olhos verdes e uma voz melodiosa. A morte de Annabelle Lee é trágica. Ela morre jovem e inesperadamente. A lembrança de Annabelle Lee é duradoura. O narrador nunca esquece Annabelle Lee. E seu amor por ela dura para sempre. Annabelle Lee é um poema complexo e fascinante. É um poema que merece ser lido e relido, para que o leitor possa descobrir todos os seus segredos. E seu amor por ela.